Quem sabe faz ao vivo! No meu leito não pode morar Um lugar russo É pra quem quer ser feliz, vai! É um aoê, rei Encontrar você, rei Pra poder fazer Um caí no nosso É um aoê, rei Encontrar você, rei Pra poder fazer Como eu fui em mim Todo canto que eu deleito Vai ser lá do seu céu Me defeito do meu jeito Foi ser lá do que é mel Minha alma em formos durar É sorriso, vale brilho E se quer isso do amor Bem, me deve sorrir Meu desejo é poder te amar De intimidade pra dar o seu olhar Como o vento e a brisa do mar E sorrir A dos teus eu não tenho mais lugar No meu leito não pode morar Um lugar que tenho pra ser feliz É aqui, galera! É um aoê, rei Encontrar você, rei Agora é você É um aoê, rei Encontrar você, rei Pra poder fazer Um neguinho Eu quero ouvir, quero ouvir É um aoê Encontrar você, rei Pra poder fazer Um neguinho em mim É um aoê, rei É um aoê, rei Encontrar você, rei Pra poder fazer Um neguinho em mim É um aoê, rei É um aoê, rei Encontrar você, rei Pra poder fazer Um neguinho em mim O Brasil no pique do cheiro De amor 5 milhões de copias Verídas essa semana Nesse disco Super Galinha As imagens do Marcelo São Pedro e Lutero E aí É um aoê, rei Vai Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção Vamos abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Galera Viva 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 É uma objetiva Se tinha de festa É pra levantar o feio Solte o corpo, galera Fica parada É o quê? Vai, vai Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção Mas vai Vai avalar Quando o meu amor passar É muita emoção, é longe ou com pão Cheiro de amor lá Acontece a esfera 071-336-6060 071-336-6060 Não vou deixar você fugir, se unir Socorro, terra, céu e mar Eu vou te acompanhar, galera Preciso de você Vai, vai, vai Vai! 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 Quando o meu amor passar Esplode o coração É muita emoção, é longe ou com pão Vai, vai, vai Vai, vai Quando o meu amor passar Esplode o coração É muita emoção, eu quero ouvir a galera Vai, vai Vai! Vai, vai Olha a festa da galera no cheiro de amor Esplode o coração É muita emoção, é longe ou com pão Vai, vai, vai Vai! Vai, vai Quando o meu amor passar Esplode o coração É muita emoção, é longe ou com pão Demais! Vai! Vai! Quando o meu amor passar Esplode o coração É muita emoção, é longe ou com pão Mas vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Quando o meu amor passar Esplode o coração É muita emoção! É domingão, galera! Vai, vai! Vai que a palma da mão Oh, louco! Essa é a Super Cheiro de Amor Grande cara Uma das mais bonitas e incríveis cantoras do Brasil A nossa Carla Estreando aqui desde a praia, lembra? Na praia, agora ao vivo, a galera Finalmente te encontrei, bicho! É verdade, estou com saudade aqui da galera E você esse ano trabalha o ano inteiro, né? Já está, não tem mais aquele negócio de trabalhar só o carnaval, né? A gente trabalha o ano inteiro e aí esse ano a gente nem está em férias E o Zé Henrique não é funcionário público, você continua, bicho? Não, aquele negócio está marcando o ponto lá, porque você já vai dançar Está de licença? Está de licença? Médica Médica Há uns 15 anos que está de licença Médica Licença médica Olha aqui, a verdade é que vocês marcam o ritmo de vocês não só como show, como também para gravação, quer dizer, tem a mesma qualidade, né? Vocês levam muito a sério isso É importante, eu acho que todo artista, né? Deveria tentar ao máximo manter a qualidade do disco nos shows Porque o pessoal quer isso, quer essa alegria, quer essa energia Essa realmente está certa, Dona Carla É a maior banda do Brasil no auê do Domingão, olha aí Cheiro de amor no Domingão E a Super Carla Vise Finalmente no Brasil, uma cantora transparente Maravilha Grande Carla, um beijo Sucesso vocês, hoje aqui tem show no Rio, não é isso? Hoje, hoje Olha aí, ó Mais um, vocês vão na Ilha dos Pescadores, galera Obrigado, Moçada Beijão, galera Domingo e Vila eles voltam agora, todo domingo aqui Beijão Beijão